Olha, foi preso agora à tarde em Divinópolis um rapaz no bairro Maria Helena com drogas. A polícia já estava ali no trabalho dela, minucioso, investigação, de campana, e aí deu o pulão certo e com a ajuda de um cão frejador, apreendeu. Milhares de pedras de craque, aproximadamente 5 quilos de cocaína e uma balança de precisão foram apreendidos em um matagal no bairro Maria Helena, em Divinópolis. O local já estava sendo monitorado pela polícia militar há 15 dias. A gente conseguiu, na data de hoje, visualizar esse indivíduo, que foi o denunciado, entrando e guardando alguma coisa nessa região de mata. Diante dessa suspeita, nós acionamos a nossa equipe de rondas ostensivas com cães, a Roca, em que foi aplicado o cão frejador Canu e logramos êxito na grande apreensão de drogas. Rodolfo Zacarias Filho, de 29 anos, foi preso em flagrante. É comum, né, essa prática aí do tráfico de drogas, de guardar uma quantidade maior na região de mata e retirando aos poucos para fornecer os pontos de tráfico. A polícia informou que Rodolfo tem uma extensa ficha criminal. Já foi preso por tentativa de homicídio, lesão corporal e diversas vezes por tráfico de drogas. Inclusive, ele está usando uma tornozeleira eletrônica. Rodolfo tinha saído recentemente da prisão. Se o judiciário quiser verificar os locais em que ele acessou a mata, vai constar que ele foi naqueles locais e vai dar provas robustas, né, para que configure realmente o tráfico de drogas. A polícia agora está atrás de mais pessoas envolvidas no armazenamento e distribuição da droga.